Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente esplendorosamente aleatório. Galera, como vocês estão vendo, já chegamos aqui no interior na casa da mãe do Jonathan, da minha excelentíssima sogra. E o que que tá acontecendo? Vocês viram o percurso da viagem toda aí? A galera fica zoando de mim com a minha filha. Já vou mostrar pra vocês onde é que ela tá. Quando eu cheguei, eu quis esconder ela da sogra. Oh, sai daqui, porrete! Eu quis esconder da sogra. Pelo motivo de quê? Deixa eu pegar o celular na mão. Pelo motivo de quê? Tipo, ia ser um choque muito grande pra ela, entendeu? Ver essa coisa linda, mais boba do mundo. Ai, meu Deus, gente, como ela é maravilhosa, minha filha. Ia ser um choque muito grande pra ela se deparar com uma bebê tão linda, perfeita, do nada. Porque ela, né, não tava grávida, mas não tinha pretensão de ter filho agora. E, de repente, eu surjo com uma bebê. Então, eu cheguei e o Jonathan me ajudou, como vocês viram no vídeo anterior. No vídeo anterior, não. Pois é, né? Como é que eu vou soltar esse vídeo antes do vídeo do outro vídeo? Vocês não tão entendendo nada, né? Mas é que eu meio que me lasquei. Mas, enfim, vocês viram no vídeo anterior que eu escondi a minha neném antes dela ver. E aí, agora a gente acordou, já tá gravando, enfim. Tô esperando o Jonathan chegar, que ele foi lá ligar a água. Tô esperando ele passar aqui de volta pra entrar comigo. E a gente apresentar a nossa neném. Linda, maravilhosa, pra sogrinha. E ver a reação dela, né? Se ela vai curtir o netinho novo, a netinha nova. Se ela não vai curtir... Porque, assim, eu vim pra gravar, né, gente? Então eu vou acabar deixando o neném com ela pra mim poder gravar. Porque tem certas coisas que não tem como eu levar o neném, né? Mais ou menos isso. Quem é mamãe aí sabe. Só que eu tô aqui esperando o Jonathan. E até agora, nada. Só tô de olho lá. Aqueles dois lá... Sendo... Sei lá o que eles tão fazendo lá. Eles não podem ir pra dentro da casa da sogra. Sei lá. Se abancaram lá naquele banque. E lá eles tão. Mas eu fico de olho, porque vai que eles sequestram a minha criança, né? Enfim. Tô esperando o Jonathan voltar. Mas parece que ele não vai. Tá vindo de jegue. Não de mini moto. E aí, quando ele passar aqui, eu pego a carona com ele e nós vamos lá apresentar a neném pra sogra. E seja o que Deus quiser. Mas espera que ela goste. Tem como não gostar, gente? Olha que coisinha mais linda. Ela é muito gostosa. O sol tá quente. Ai, meu Deus. Será que eu crio coragem? Eu vou lá e mostro e apresento sem ele, tá junto? Né? Eu acho que dá pra ser. Vou pedir ajuda pra Dani. Vou pedir ajuda pra Dani. Não vou ficar esperando a janta, não. Ah, demora três horas pra chegar. Vai tomar banho. Não dá pra ser assim, não. Ah, palhação. Vamos ver se a sogra vai gostar da ideia de ter uma netzinha. Ai, meu Deus. Ela vai arrumar, gente. Olha como ela é linda. Ela é muito maravilhoso. Ela é muito maravilhoso. Sogrinha, vou mostrar uma coisa pra senhora. Uma coisa? Que coisa? Quero apresentar uma pessoa pra senhora. Ah. Olha o que eu tenho aqui. Um bebê? É um bebê. Uma menina? A senhora não viu quando a gente chegou porque a gente escondeu. A Jonathan não queria mostrar pra senhora logo de cara que a senhora ia se assustar. Nem sabia que você tinha bebê? Então, aqui, ó. Eu adotei. Na verdade, eu encontrei. Pega sua netinha. Isso aqui nunca foi minha neta. Como que não, sogra? Ah, não sei se você andou pulando cerca, porque o Jonathan não tem olho azul. Ah, não viado? Essa boneca, essa tua menina aqui. Eu encontrei ela, sogra. Eu encontrei ela. Ela não nasceu de mim. Eu encontrei ela. E a gente adotou ela. Entendeu? Ah, então não é minha neta, não. Como que não? Se a gente vai criar? Minha neta, se fosse filha do Jonathan. Mas é filha dele, sim. Ô, Dani. Cadê a Dani? Ô, Dani. Isso aqui nem é um bebê também. A Dani tava comigo quando nós encontramos a nenê. Não tava, Dani? É, mãe. Vem aqui, Dani. Pode ser, mãe. Ela não quer aceitar como neta. E pegue a menina direito no colo. Não. Mãe. Ei. Pegue direito no colo, sogra. Minha nenê. É filha minha do Jonathan, sim. Mas não, Dani. Não adotamos a nenê? Ó, agora o Jonathan tá chegando. O Jonathan tá chegando. Agora a senhora vai ver. Dorme até com ele na cama. Não é verdade. Ah, mas eu queria que você ia ser filho dele, né? Amor, a tua mãe tá aqui dizendo que não é teu filho. Tá vendo? Como assim? Você não tem olho azul, essa menina tem olho azul. Adotada, amor. Nós encontrando, eu encontrei ela. Ela é adotada, mas ela não quer aceitar. Ah, tá. Porque ela disse que não é teu filho de verdade. Ah, menininha do olho azul. É, só tem que ser adotada mesmo. Porque você não tem olho azul. Tá vendo, sogra? É nosso nenê, nossa filha. Ó, não faz isso com a nenê, amor. Acho que ela tá ficando louca. Tanto que ela quer um bebê. Vai lá, leva ela pra passear. Não, não vai levar a menina de mini moto. Vai levar a menina na mini moto. Você tá doida? É uma bebê daqui, ô. Fala, Vânia. Daqui, Fábio. Eu vou ensinar ela a andar de moto. Fábio, ela é muito pequena pra andar de moto. Dá aqui, Fábio. Ai, que coisa. Deixa meu nenê aqui. Sogra, só que é o seguinte. Eu não vou poder ficar cuidando dela. Deixa ela aí, que eu cuide. A senhora vai ter que cuidar. Porque eu tenho que gravar. Tá. Tem que trocar a fralda. Tem que dar comida. Só que o ruim é que não tem fralda, ela disse. É, eu esqueci fralda. Você vai ter que cortar uns paninhos, fazer uns... E o que é que ela... Faz o seguinte, mãe. Enquanto a senhora cuida do nenê, bota ela pra trabalhar, né? É isso, Fábio, uma boa ideia. Eu vou trabalhar, vou gravar vídeo? Não, eu vou trabalhar, ela vai trabalhar. Carpi, lava a louça, faz a horta dela. Corta lenha. Corta lenha. Corta lenha. Mas e como é que eu vou gravar? Ah? Ah, te vira? Eu vim pra gravar, não vim pra cuidar do nenê. Grava cortando lenha. Ah, eu vou gravar. Da outra vez ela já me colocou o cortar lenha, eu não aguentei. Ah, dá pra quinta, não aguenta não. Como é que é? Nada. Repete. Mãe, você que segura o bebê, vai machucar. Não, ela é muito irmã, ela já tá tudo sentado lá com essa boneca agora. Até eu já tô sentado. Boneca? Que boneca, Dani? Essa é a menininha. Olha que sozinha, a bebezinha. Olha, ó. Colo assim que dá. Ela tem um nome. Menininha dá pra pegar de qualquer tipo. Qual é o nome dela? É Joana. É, nem perguntei o nome da neta, né? É Joana. É misturar. É Joana com Joana. Joana. Já tá esse o nome dela. Joana, Joana. Joana, banana. Já tá esse o nome dela. Para, amor. Então tá, então tá certo, sogra. A senhora cuida dela pra mim? Cuido, pode deixar que eu cuido. Então tá. Eu vou gravar. Vamos gravar comigo? Não. A sogra vai ficar cuidando dela. Eu não vou trabalhar. Então vamos, vamos lá cortar lenha. Você vai cortar lenha? Eu não vou cortar lenha. Vamos. Mas cravo. Não, eu não vou cortar lenha. Eu não vou. Eu vim gravar. Como é que eu vou gravar vídeo cortando lenha, Fábio? Como é que eu vou gravar vídeo cortando lenha, Fábio? Não, eu vou pegar minha filha, então. Vou cuidar dela. Não, não, não. Eu vou cuidar da neném, então. Para. Ô, Fábio, como é que eu vou cortar lenha? Como é que eu vou gravar cortando lenha? Eu gravo cortando lenha? Não. Não. Eu vou lá. Eu quero a minha nenê. Eu vou lá pegar a minha nenê. Nossa, eu vou lá. Ô, Fábio. Se tu não pegar. Ô, machado. Machado. Essa coisinha aqui. Vai cortar. Ó, pega. Corta lenha. Ô, machado. Eu vou gravar cortando lenha, Fábio. Corta lenha. Ó. Vai baixar. Ó. Quero falar. Parece uma nenenzinha. Machado. Machado. Vem cá, corta lenha. Ô. Vem cá, corta lenha. Vai embora. Vai onde? Não vou, corta lenha. Vai sim. Vai lá, corta lenha. Não vou. Vai. Não vou. Vou lá pegar o nenê. É? Então, beleza. Eu vou pegar teu nenê. Vou dar pros querabrito comer. Fazer de rasquinho. Ô, dá o nenê. Não vou cuidar. Eu vou cuidar. Não dê, porque ele é psicopata, mãe. Não dê a toalete abrindo. Dá? Não dê, mãe. Não, eu vou cuidar a boca, né? Tá, cuida bem dela. Cuida bem dela. Cuida bem dela. Fábio, devolve o meu nenê. Você vai machucar ela. Devolve. Devolve, Fábio. Vamos cortar lenha. Para de gravar isso. Vai embaixo da carta, meu querido. Se alguma coisa falar, você vai ver o que é bom pra tosse. É medicamento ser bom pra tosse, né? Não. É medicamento ser bom pra tosse.